Com o modo de edição ativo, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Nos recursos, selecione a opção Pasta. Introduza uma breve designação da pasta, se pretender também uma breve descrição, e de seguida selecione os ficheiros ou rástios para a área de conteúdo. No final, faça gravar alterações e regressar à unidade curricular. Desta forma, os recursos ficam organizados dentro de uma pasta.